Boa tarde novamente. Bem-vindos todos a... Eu gostaria de convidar para compor a mesa, Nicolas Vuck, coordenador-geral do Centro Acadêmico de Relações Internacionais. Também gostaria de convidar o professor doutor Eiti Sato, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Convido agora a professora doutora Ana Flávia, diretora da Assessoria de Assuntos Internacionais da Universidade de Brasília, a ocupar o seu lugar à mesa. Por fim, é com muita honra que gostaria de convidar o excelentíssimo senhor, ministro de Estado, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, a ocupar o seu lugar à mesa. Primeiramente, passo a palavra para o coordenador-geral do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, Nicolas Vuck. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos que estão aqui nesse auditório. A presença do professor Sato, da professora Ana Flávia, especialmente do nosso palestrante, ministro Antônio Patriota. É uma honra para o nosso Centro Acadêmico poder promover e organizar esse evento. Afinal, uma de nossas principais funções é manter a excelência acadêmica do curso, e instigar os alunos em atividades extracurriculares. Esperamos que todos aproveitem bem a palestra. Obrigado. Com a palavra agora, o professor Dr. Eiti Sato, diretor do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Bom, boa tarde a todos. E eu queria aqui saudar o ministro Antônio de Aguiar Patriota, ministro das Relações Exteriores, por sua disposição em estar aqui conosco. Eu queria apenas dar dois ou três dados. Acho que não é necessário a gente ficar se estendendo aqui no currículo do senhor ministro, que já é bem conhecido de todos, por razões variadas, todos o têm acompanhado. Mas, além de ministro agora, foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, em 2009, 2010. Foi embaixador do Brasil em Washington, entre 2007 e 2009. E também ocupou a subsecretaria de Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores, entre 2005 e 2007. E também foi responsável pelo planejamento diplomático do Ministério das Relações Exteriores, em 2003. Eu acho que, além, me pareceu que eram pontos interessantes a serem lembrados aqui. Mas, eu acho que duas ou três palavrinhas seriam importantes nesse nosso cumprimento de boas-vindas. O primeiro é que essa vinda do senhor ministro aqui, para a gente, tem um significado muito importante do ponto de vista institucional. porque muitos dos estudantes mais novos não têm ainda muito conhecimento sobre a história do Instituto e do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E eu queria dizer que o curso foi criado em 1974, numa época em que estudar Relações Internacionais de Política Externa era uma coisa, no mínimo, exótica, dentro da universidade. Então, havia muito pouca gente realmente estudando Relações Internacionais de Política Externa. Praticamente, quem estudava, um sabia o nome do outro. E eu estou mencionando isso porque, então, quando foi criado o curso em 1974, a cooperação com o Ministério das Relações Exteriores foi muito importante. Havia um convênio e, por meio desse convênio, isso possibilitou que o curso se implantasse. E, durante vários anos, praticamente a metade do corpo docente era composto por diplomatas. Então, nomes que hoje são familiares da maioria por conta de posições de destaque que tem desempenhado nos governos. Por exemplo, Ronaldo Sardenberg, que há pouco tempo esteve aqui também conosco. Ele foi professor durante um certo tempo, acho que ainda era a década de 70, ele acho que, na época, era primeiro secretário, uma coisa assim, né? Depois, o ministro Celso Amorim, Rubens Recupero, Sérgio Amaral. Então, há uma lista, Merkior, aliás, aqui um dado de rodapé, quando vim para a universidade aqui de Brasília, eu vim para substituir o Merkior. É óbvio que eu não sabia disso, porém, se me dissesse a época que eu teria que vir e substituir José Guilherme Merkior, eu teria recusado, me desculpe, mas eu preciso aprender ainda um bocado. Mas, enfim, então, há essa história de cooperação que é importante. Então, acho que não deixa de ser uma forma da gente retomar esse nosso contato. segundo, acho que um papel importante é o papel simbólico da presença do ministro. Eu sei que para muitos estudantes a carreira diplomática representa uma opção de vida e que muitos aqui devem estar se preparando ou pretendem se preparar para ingressar na vida diplomática. Então, nesse sentido, a gente tem a presença do próprio ministro de Estado das Relações Exteriores tem um valor extremamente importante nesse sentido, de ajudar a que a gente faça as escolhas de carreira. E o terceiro, que diz respeito ao tema, ao assunto, objeto da palestra do ministro, que, como vocês viram, nesse brevíssimo currículo que eu declinei aqui, o ministro tem uma vasta experiência. Então, a sua presença hoje aqui significa que nós vamos ter a oportunidade de compartilhar. Alguém que tem a vivência, a experiência de ter ocupado postos onde o senso de observação e a sensibilidade constituem elementos importantíssimos na vida profissional. E, portanto, devem trazer, quer dizer, significam certas visões um tanto diferentes daquelas que os estudantes estão habituados a ver em sala de aula, que é basicamente do nosso mundo acadêmico. Então, acho que é uma oportunidade de avançar seus conhecimentos e, principalmente, suas percepções acerca da política externa e das relações internacionais. Enfim, eu queria dar as boas-vindas aqui ao ministro e que aceite de nossa parte os agradecimentos por dispor de seu tempo para vir compartilhar conosco nessa tarde, enriquecendo esse nosso espaço de convivência. e, com isso, então, eu agradeço muito em termos até pessoais e também queria cumprimentar o Centro Acadêmico de Relações Internacionais por essa realmente louvável iniciativa. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Agora, convido a professora doutora Ana Flávia, chefe da Assessoria de Ações Internacionais do UNB, para proferir seu discurso. Excelentíssimo, senhor ministro do Estado, Antônio de Agar Patriota, em nome do reitor da Universidade de Brasília, eu gostaria de dar as boas-vindas e dizer que, infelizmente, o reitor não pôde vir porque ele é presidente do Conselho do Consul, do Conselho Superior da Universidade. Portanto, coube a mim representá-lo, o que é uma grande honra e, maior ainda, saber que é o senhor que representa o Brasil como ministro das Relações Exteriores e ressaltar rapidamente o que o professor Sato disse que é importantíssimo no que concerne a educação na política externa do Brasil. Gostaria de agradecer-lhe por todo o apoio que o ministério tem dado à educação e desejar-lhe também boa sorte com o programa Ciências Sem Fronteiras, que é um salto gigantesco, e dizer que a UNB estará sempre à disposição para colaborar no que for possível em programas de cooperação internacional do qual nós possamos fazer parte. Temos aqui também o professor José Flávio Sombra Saraiva, que já foi chefe da assessoria internacional e que é o cargo que eu ocupo agora. E, como chefe da assessoria internacional, eu preciso agradecer publicamente sempre ao Itamaraty, à figura da conselheira Almerinda Carvalho, também ao Instituto Rio Branco pela oportunidade de promover a cooperação internacional e de fortalecer os elos que a UNB tem historicamente com o Itamaraty e deixar a mensagem para o senhor de que nós trabalharemos sempre juntos porque reconhecemos a importância do Itamaraty para o crescimento da universidade no Brasil e da UNB em particular e somos muito gratos por essa participação e vocês futuros candidatos ao Instituto Rio Branco estudem bastante tenham sucesso e nós, professores ficamos sempre muito orgulhosos de vê-los daqui a alguns anos vestidos de terno e gravata ou salto alto como temos alguns casos aqui e isso fortalece muito a nossa motivação para trabalhar. Muito obrigada, ministra, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. O ministro de Estado das Ações Exteriores, embaixador Antônio Jaguiar, patriota, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de abril de 1954. Foi secretário-geral das Ações Exteriores de outubro de 2009 a dezembro de 2010 e embaixador do Brasil em Washington de 2007 a 2009, subsecretário-geral político do Ministério das Ações Exteriores de 2005 a 2007, chefe de gabinete do Ministro das Ações Exteriores em 2004 e secretário de planejamento diplomático do Ministério das Ações Exteriores em 2003. No exterior, serviu também na Missão Permanente do Brasil junto aos organismos internacionais em Genebra de 1999 a 2003, onde, por dois anos, foi representante alterno junto à Organização Mundial do Comércio. na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova Iorque em 1994 a 1999, onde integrou a Delegação Brasileira ao Conselho de Segurança da ONU, nas Embaixadas do Brasil em Caracas e em Pequim e na Delegação Permanente em Genebra. Entre 1992 em 1994, foi subchefe da Assessoria Diplomática do Presidente Itamar Franco. Concluiu o curso de preparação à carreira diplomática do Instituto Rio Branco em 1979. Sua tese para o curso de altos estudos do Instituto Rio Branco, intitulada O Conselho de Segurança Após a Guerra do Golfo, a articulação de um novo paradigma de segurança coletiva, foi publicada em 1988. É casada com Tânia Cooper Patriota, representante do Fundo de População das Nações Unidas para Colômbia e Venezuela. E tem dois filhos, Miguel e Thomas. Convido agora o ministro a proferir sua palestra. Muito obrigado a todos vocês e queria agradecer em particular o diretor do Instituto de Relações Nacionais, o professor Riti Sato, a professora Ana Flávia, que eu conheço já de algum tempo e que eu sei que tem participado em muitos projetos comuns que envolvem o Itamaraty. E, sobretudo, o aluno aqui do meu lado, o Nicolás Vuck, que representa o Centro Acadêmico de Relações Nacionais, porque me informaram que foi uma iniciativa dos alunos o convite para que eu estivesse aqui hoje. Mas eu fico muito feliz de saber isso. E, para mim, é uma alegria ver gente sem terno e gravata e sapato alto, porque eu estou rodeado desse tipo de... indumentária mais séria e, assim, encontrar tanta gente de camiseta e bermuda, porque já descontrai desde a saída e me permite, assim, me sentir num ambiente propício à conversa, à troca de ideias. Vou mencionar também o professor Sombra Saraiva, que é um antigo colaborador aqui na relação entre o NB e o Itamaraty, examinador de muitas teses, de CAI, e sempre uma voz muito lúcida que nós respeitamos. Outros membros, eu trouxe aqui alguns colegas diplomatas, quem tiver de terno e gravata à esquerda e sapato alto, vocês já sabem que são colegas. Mas, queria aproveitar um pouco esse tempo com vocês, hoje, uma sexta-feira à tarde, para falar de algumas ideias simples, básicas, e transmitir também algumas mensagens para aqueles que estarão assumindo no futuro posições de comando no Brasil, pode ser na carreira diplomática, poderá ser no setor privado, mas, qualquer que seja atividade profissional que vocês desenvolverão, vocês estarão trabalhando em benefício de um Brasil muito diferente daquele em que eu cresci, ou que os professores aqui cresceram. Então, o primeiro ponto a destacar, porque ele é importante, é ele que abre perspectivas de atuação externa, é o que o Brasil representa hoje em dia. Claro, todo o país está em evolução, assim como o cenário internacional está em evolução, mas a evolução do Brasil, na última década, especialmente, é uma dessas histórias que muitos estudiantes poderosos estarão examinando e aprofundando nos anos a vir no plano internacional, nas grandes universidades, porque realmente é uma combinação bastante extraordinária, virtuosa, de, eu diria, três principais vertentes. Em primeiro lugar, a evolução política, o fato de estarmos caminhando a passos seguros na direção de uma democracia cada vez mais madura, madura nas características básicas de uma democracia, que é a liberdade de imprensa, o pluralismo, a alternância no poder sem sobressaltos, e tivemos aqui esse espetáculo que pode parecer normal e, de fato, é bom que no Brasil pareça normal, mas que não é assim necessariamente em outras partes do mundo, de um governo mais orientado para o centro-direita ser substituído por um de centro-esquerda ou de esquerda, sem que isso provocasse maior turbulência em ambiente de respeito, pluralismo e de busca de convergência naquilo em que a convergência é possível, claro, sem também descaracterização das plataformas que levaram à eleição dos governantes. É, hoje em dia, o ar que nós respiramos, para vocês todos, isso aí é um dado da realidade, mas, para as gerações anteriores, foi uma conquista, uma conquista que até hoje mesmo na nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, deixou marcas, as marcas da prisão, da tortura, do combate, de modo que nós não devemos subestimar o valor dessa conquista e dessa característica política hoje no Brasil. E, quando falamos de democracia, devemos lembrar que toda democracia é um processo inacabado. Aqui, as conquistas são importantes, mas ainda muito resta por fazer. E, por exemplo, esse ano estamos celebrando o ano dos afrodescendentes, mas ainda sabemos que, no Brasil, o afrodescendente normalmente está em situação menos favorecida economicamente, tem que fazer um esforço suplementar no Itamaraty mesmo, se vocês entrarem e passearem pelos corredores, não vão encontrar muitos afrodescendentes, apesar de todo o esforço que está sendo feito para que o corpo de diplomatas, de funcionários, seja aquela vez mais representativo e reflexo do que é a sociedade brasileira em seu conjunto. Então, isso para dizer que precisamos continuar nessa batalha por uma democracia plena, pelos direitos humanos, pela igualdade de gênero, pela igualdade de condições para os deficientes físicos, para uma série de outras áreas em que precisamos progredir e que eu tenho certeza com os progressos dos últimos anos conseguiremos cada vez mais. A outra questão que também não deixa de ser uma história de êxito e uma história de conquistas que não passam desapercebidas pelo mundo e que nos dão muita autoridade para nos posicionar internacionalmente são os progressos na área econômica e social. Nos anos 80, o Brasil era conhecido como o país da inflação galopante, da dívida externa, que ninguém sabia se algum dia poderia ser paga. Hoje em dia temos reservas internacionais de mais de 350 bilhões, a inflação sob controle, um crescimento que é, enfim, às vezes oscila um pouco para baixo, mas no ano passado se nós olharmos até todo o Mercosul aqui em torno de 7,5, 8%, taxas muito elevadas para o padrão brasileiro e isso não só um resultado que é significativo em termos quantitativos, mas também a qualidade do crescimento que leva a bem-estar, progresso, melhoria nas condições de vida de um segmento realmente, se pode dizer, nacional, ainda com poucos focos de pobreza extrema e hoje em dia o Brasil diante da possibilidade de realização de um som histórico, quem imaginaria que a gente pudesse afirmar, como afirmou a presidenta Dilma, nós temos condições de acabar com a miséria no Brasil, acabar com a miséria foi mapeada através de censos bem realizados pelo IBGE, um trabalho que em si mesmo existe um avanço no que se poderia chamar de tecnologias sociais, o mapeamento da pobreza e da miséria no Brasil, mas estamos encontrando a fórmula através de experiências, de erros, de equívocos e acertos e de propostas autônomas também, isso aí eu acho que traz muita confiança na capacidade de superarmos obstáculos nessa possibilidade de sermos um país mais justo, um país que não só é a sétima economia do mundo daqui a pouco a sexta ou até a quinta, mas uma economia que traz oportunidade de emprego, de realização ao maior número possível de brasileiros. Como nós fomos já conhecidos e ainda em certa medida somos até percebidos como uma sociedade muito desigual, isso aí não deixa de ser revolucionário também e é um dado da realidade que merece ser sublinhado e que por mais que nós leiamos a respeito dele e também já tenhamos consciência dele não deixa de ser digno de nota extraordinário em si mesmo. Uma outra característica que para mim é assim uma das motivações do trabalho do diplomata e eu acho que cada vez mais será também para os jovens brasileiros que se interessam por relações internacionais e por diplomacia é que entre as principais economias do mundo entre os países de maior território e de maior população do mundo o Brasil tem uma característica muito singular é que é um país pacífico essencialmente é um país sem inimigos é um país que conseguiu estabelecer relações de cooperação com sua vizinhança que se aprofundam que caminham na direção de uma integração cada vez maior no plano da infraestrutura da economia do comércio mas também da cooperação em assuntos em que antes não nos comunicávamos como defesa como combate ao problema das drogas como a cooperação no plano eleitoral do fortalecimento da democracia somos um país desnuclearizado também se vocês forem procurar entre os atuais membros permanentes do conselho de segurança vocês sabem quais são Estados Unidos Rússia China França Reino Unido e entre os potenciais membros de que se fala sempre o G4 Japão Alemanha Índia e Brasil o Brasil é o único que se situa numa zona desnuclearizada o Brasil tem credenciais realmente únicas como um país vetor de paz também é um país que tem a capacidade de dialogar tanto com aqueles com os quais nós compartilhamos as afinidades mais óbvias não só de situação geográfica ou de desafios a serem enfrentados no plano do desenvolvimento ou de apreço pela democracia e por um certo modelo de desenvolvimento mas também temos a capacidade de dialogar e valorizamos isso com quem pensa diferente e se nós formos voltar um pouco a definição da democracia e tentar projetar isso para o plano internacional democracia implica você saber conversar com quem pensa diferente não queremos ter mais o governo do Brasil constituído unicamente por senadores deputados e políticos que abraçam exatamente o mesmo ponto de vista a mesma causa as mesmas posições geopolíticas e assim acontece no plano internacional embora infelizmente eu acho que ainda existe um déficit no plano internacional de capacidade de interlocução de capacidade de se colocar na posição do outro mesmo quando o outro representa enfim posturas que não são posturas que nós consideraríamos normalmente desejáveis para o nosso próprio país juntando essas três características e acrescentando um pouco aí a dimensão também ambiental até quando dei o título eu falei de desenvolvimento sustentável porque eu estou aqui muito sob o espírito preparatório e a perspectiva da realização da Rio Mais 20 no ano que vem vai ser um dos grandes desafios para o Itamaraty e para o governo brasileiro lembrar também que entre os grandes países territorialmente economias maiores mais desenvolvidas ou emergentes o Brasil se situa em uma certa vanguarda em termos da conciliação dos pilares econômico social e ambiental naquilo que constitui ou define o desenvolvimento sustentável e é com essa capacidade de liderança que nós assumimos de bom grado essa responsabilidade e esse encargo de organizar uma conferência no ano que vem por tudo que nós representamos primeiro que o tema principal da conferência é a economia verde e o combate à pobreza então consolidar a ideia de que um mundo ambientalmente mais saudável não é só um mundo que conserva as florestas tropicais ou que promove métodos mais limpos de produção mas é também um mundo que é capaz de erradicar pobreza de levar saneamento a regiões onde ele não existe e criar oportunidades de emprego emprego limpo também para aqueles que de outra forma estariam sobrevivendo em condições subhumanas e indiretamente contribuindo para uma economia não sustentável significa também questionar padrões de consumo significa também criar uma nova cultura de preservação do nosso patrimônio ambiental planetário para gerações sucessivas e eu acho que é um tema assim fascinante ainda mais para a juventude porque alia tanto aspectos de alta tecnologia aspectos que tem a ver com desenvolvimento científico tecnológico econômico mas com o idealismo o idealismo da preservação do nosso planeta para as próximas gerações bom tendo comentado um pouco todos esses avanços do Brasil nos últimos anos e de forma muito acelerada nessa última década torna-se mais fácil abordar a questão da política externa e das relações internacionais do Brasil porque a primeira constatação a fazer é que nós dispomos hoje de um capital que não dispunhamos até poucos anos atrás capital para ser investido em uma multiplicidade de iniciativas e aí a questão que se coloca o desafio para a política externa para o governo é como investir nesse capital de uma maneira mais inteligente tanto na promoção de interesses específicos brasileiros e aí vou falar um pouquinho o que são interesses específicos a gente tem que olhar quais são os grandes desafios do Brasil nos próximos anos por exemplo nossa competitividade industrial aqui todo um debate no Brasil hoje em dia será que vamos ficar para trás na questão da competitividade industrial em função de outros outras economias emergentes como a China ou a Índia que tem uma mão de obra mais abundante e até circunstâncias distintas das nossas que fazem com que os produtos sejam mais baratos questões de câmbio e questões outras que lhes dão uma certa vantagem no desenvolvimento de sua presença internacional será que vamos voltar a ser um país de exportação de produtos agrícolas de commodities de minério enfim é uma é uma conversa que precisa ser precisa ser mantida e que aponta na direção de uma necessidade de capacitação humana daí o Ciências Sem Fronteiras entre outras iniciativas também de análise de onde estão as nossas forças quer dizer não querer competir desnecessariamente investindo mal recursos em alguma tarefa que nós não vamos conseguir nos afirmar no plano internacional enfim toda uma série de considerações melhoria da educação melhoria das nossas práticas industriais atração de investimento busca de novos parceiros etc então isso para falar um pouquinho dos interesses que são próprios ao nosso estágio de desenvolvimento ao estágio que o Brasil se encontra hoje em dia mas também temos recursos para investir em causas que podem até parecer mais idealistas ou mais abstratas mas que em última análise também garantem oportunidade para o brasileiro melhores condições de vida estabilidade previsibilidade para o Brasil então essas causas mais abstratas ou mais voltadas para uma ideia idealista seriam por exemplo as questões ambientais a promoção dos direitos humanos a promoção da própria democracia democracia sendo um sistema de governo que além das suas características moralmente defensáveis ou inerentes positivamente também tem a característica de trazer mais estabilidade então até mesmo por uma questão de pragmatismo a democracia ela é mais interessante do que formas autoritárias absolutistas de governo que como a gente pode observar hoje por exemplo no mundo árabe levam a sublevações e a interrupções e a imprevisibilidade numa escala que pode ser altamente desestabilizadora então eu falei do meio ambiente eu falei dos direitos humanos da democracia mas nós temos de nos preocupar cada vez mais em função dessa característica que eu sublinhei que é de sermos um país pacífico e que dispõe de capacidade de diálogo universal para também nos preocuparmos com a paz e a segurança internacional porque a verdade é que existem situações em que a paz se vê ameaçada unicamente por problemas de falta de comunicação por falta de confiança isso aí a gente vê até em brigas dentro da família ou enfim entre alunos e professores ou em qualquer situação que enfrentamos na sociedade a falta de confiança pode levar a polarização ao isolamento e a digamos assim projeções de intenções maléficas e outras que podem redundar em conflito armado ou em tensões que de outra forma poderiam ser evitadas e eu acho que a presidenta Dilma Rousseff ela encarna muito bem essas duas vertentes nas posturas que ela soube por um lado sendo uma gestora muito exigente que tem exigido de todo o governo acho até eu já falei isso com meus colegas um nível superior de profissionalismo nós no Itamaraty estamos muito acostumados a sermos considerados uma chancelaria séria competente de bons profissionais mas nós não podemos cair no erro da complacência e eu acho que as exigências do Brasil contemporâneo exigem um novo nível de profissionalismo diplomata brasileiro nós nunca fomos a sexta maior economia do mundo nós nunca fomos o terceiro país não africano com o maior número de embaixadas na África como somos hoje ou a capital latino-americana com o maior número de embaixadas africanas há uma série de circunstâncias que caracterizam o Brasil de hoje o perfil mais elevado sua capacidade de soft power um termo que vocês devem conhecer universal através do futebol e de outras coisas características que nos definem e que fazem com que a nossa voz é ouvida nós temos que assumir essa responsabilidade de uma maneira como a verdade nunca assumimos no passado então isso exige um profissionalismo muito grande uma precisão muito grande nas análises um conhecimento muito aprofundado das questões qualquer questão que seja seja uma questão bilateral na nossa região seja uma questão mais sistêmica mais voltada à governança global e a presidenta Dilma Rousseff acho que ela está estimulando isso e o que é um desafio mas um desafio ao qual acho que nós seremos capazes de corresponder sobretudo quando ela define objetivos muito claros voltados para o desenvolvimento do Brasil como é uma capacitação científico-tecnológica como é o aproveitamento de oportunidades comerciais atração de investimento por exemplo toda a indústria petrolífera brasileira Petrobras que vai investir 280 bilhões de dólares nos próximos 20 anos para desenvolver o pré-sal capacidade energética brasileira tudo isso exige uma nova também um novo tipo de atuação internacional na busca de parcerias que possam suplementar os esforços nacionais até agora recentemente o presidente da Petrobras viajando a Coreia República da Coreia e a Singapura numa missão desse tipo nós examinando com a Turquia a possibilidade de desenvolvimento da nossa indústria naval de sonda de plataformas de petróleo enfim toda essa gama voltada para temas que contribuam para a competitividade e para o desenvolvimento do Brasil a presidenta Dilma Rousseff traz um profissionalismo uma capacidade técnica um nível de exigência que é muito característico desse novo momento que nós vivemos e ela também encarna até mesmo por sua experiência de vida um compromisso forte com os direitos humanos com a democracia com a boa governança com a igualdade de gênero com toda uma ordem de fatores até também com o desenvolvimento sustentável que podem ser descritos ou abordados mais pela veia do idealismo bom tendo feitas essas considerações eu queria comentar um pouco alguns desafios mais específicos voltados para a atuação que fazem parte da atuação do Itamaraty e que nos ocupam no dia a dia o primeiro deles uma maneira de abordar seria conciliar uma agenda de aprofundamento da integração regional que é uma prioridade do estado brasileiro deste governo sem dúvida do governo anterior mas que continuará sendo para o futuro porque nós hoje temos a plena consciência do extraordinário potencial da América do Sul a América do Sul entre as regiões do mundo e eu acho que devemos nos acostumar cada vez mais a chamá-lo de um continente no passado havia quem chamasse de subcontinente mas se a gente olhar para o mapa ele é muito parecido com a África da América do Sul inclusive separado por um canal assim como a África separada pelo canal do Suez e com características muito próprias de autossuficiência energética autossuficiência na produção de alimento ausência de conflito interestatal as tensões que possam surgir aqui e ali são abordadas de maneira amadurecida pela via do diálogo da diplomacia hoje em dia então pode-se dizer que é uma região de democracia de paz de crescimento econômico com um potencial grande mas esse potencial não será realizado sem uma ação governamental muito decidida que fortaleça a vertente positiva que produza dinâmicas virtuosas e seja capaz de combater outras dinâmicas mais negativas como a do crime organizado do narcotráfico das tensões históricas que podem aflorar novamente e aqui nós nos orgulhamos claro em Tamaraty de termos herdado graças ao trabalho do Barão do Rio Branco um país sem questões fronteiriças mas no nosso entorno existem muitas questões ainda mal resolvidas da época colonial hoje mesmo estava aqui o chanceler do Suriname falando do contencioso deles com a Guiana tem a questão da mediterraneidade da Bolívia que é também um assunto não resolvido embora todas essas questões também sendo resolvidas paulatinamente mas o que eu estava então começando a delinear é a reconciliação dessa agenda de aprofundamento da integração regional em que o Brasil tem uma responsabilidade muito óbvia você não pode ser metade do território metade da população 56 ou mais a última vez que eu vi é 56% do PIB da América do Sul chegando mais perto de 60 e não ser o agente o motor da integração seria absurdo esperar que o Paraguai promovisse a integração sul-americana com a Colômbia ao que a Bolívia o fizesse com o Uruguai aqui é nossa responsabilidade em grande medida e uma responsabilidade que tem que ser exercida bom com liderança sem dúvida mostrando caminhos eu acho que nós temos sido capazes de fazer isso democracia crescimento justa social mas também mostrando sensibilidade compreensão para as vulnerabilidades e as assimetrias que caracterizam aqui a nossa região eu tenho uma folhinha que eu fico até sempre perto da minha mesa para me lembrar todo dia que por exemplo o PIB do Uruguai e da Bolívia são 2% do PIB brasileiro o PIB da Guiana e do Suriname 0,2% do PIB brasileiro ou seja assimetrias brutais vertiginosas e se nós não olharmos para esses vizinhos como parceiros como parceiros cujo desenvolvimento e prosperidade e fortalecimento político democrático faz parte da nossa própria agenda como se fosse uma questão nacional eu acho que nós não teremos a capacidade de lidar com esse desafio que é potencialmente muito benéfico para o Brasil para a região para o mundo eu diria e aí essa era a primeira parte meu argumento sobre reconciliar integração regional com uma presença mundial poucos de vocês terão notado mas é um dado curioso interessante o fato de que só a partir do ano passado nós passamos a ter relações diplomáticas com virtualmente todos os países do mundo e um número crescente de embaixadas quase 140 embaixadas ao redor do mundo ou seja o Brasil talvez pela primeira vez na sua história tenha uma verdadeira presença global nós sempre tivemos influência internacional significativa através das Nações Unidas através da OMC até pelo exemplo do que nós representamos como sociedade pelo nosso crescimento e desenvolvimento pelas relações de cooperação que nós havíamos estabelecido com crescente profundidade a partir da redemocratização do Brasil mas falar de uma presença global mundial nos termos que nós podemos falar hoje isso é uma circunstância nova e mais uma vez traz sérias responsabilidades porque o que acontece à medida que você vai sendo uma economia mais importante entre as leis maiores à medida que o seu modelo de desenvolvimento é examinado por outros países outros povos com interesse como se fosse um modelo um exemplo à medida que nós conquistamos espaço nos grandes debates internacionais o que acontece é que você não é mais representado por nenhum outro país você se torna um ator singular único ninguém pode representar os interesses do Brasil então a nossa voz que é cada vez mais ouvida tem que ser levantada e as palavras que nós pronunciamos tem que ser pronunciadas com muito cuidado elas tem que refletir uma reflexão aqui estou usando refletir reflexão não é a melhor maneira tem que refletir um processo interno de amadurecimento das questões que que represente um verdadeiro esforço de formular posições sobre determinadas questões sejam elas comerciais financeiras ambientais paz ou segurança ou qualquer outro outro tema e isso aí mais uma vez eu acho que exige um novo grau de profissionalismo uma capacidade de análise e de interlocução nova a boa notícia é que eu vejo entre os jovens diplomatas que entram no Itamaraty agora que tem entrado nesses últimos anos toda essa evolução na tecnologia da informação faz com que muita coisa que a gente tinha que fazer antes agora você consegue em dois minutos volta e meia eu faço uma pergunta no meu gabinete assim qual o principal parceiro comercial do país X alguém está lá não precisa nem de um iPad até um telefone iPhone consegue a informação em dois minutos ou seja há uma abundância de informação há uma celeridade na obtenção da informação que nos permite trabalhar de uma maneira assim rápida e eficiente e conseguir material para análise para posicionamento como nunca antes fomos capaz mas ao mesmo tempo essa mesma abundância ela é traz a desinformação ela traz o viés ideológico que encobre a realidade ou que encobre também agendas que podem ser mais ou menos compatíveis com aquilo que nós procuramos de modo que o nosso trabalho de análise de decoração da informação e de busca de um posicionamento em sintonia com aquilo que nós representamos não deixa de ser menor continua a exigir muito trabalho e muito profissionalismo eu queria comentar esse último ano um pouquinho naquilo que nós tentamos fazer justamente reconciliando o nosso firme propósito integracionista na nossa região com essa agenda mundial universal essa capacidade de atuação global e se nós examinarmos um pouco as visitas as viagens e as visitas recebidas pelo presidente Dilma Rousseff acho que dá para chegar à conclusão que os espaços estão sendo ocupados e que a presença brasileira se está afirmando mais ou menos em consonância com os desafios mas quem sabe depois nas perguntas e respostas na conversa que a gente estabeleça podemos examinar alguns temas mais especificamente a presidenta por exemplo visitou logo no início do ano os quatro países do Mercosul o Mercosul continua sendo um bloco fundamental no nosso projeto integracionista sul-americano não só isso mas a relação com a Argentina que é fundamental para o Brasil como principal parceiro comercial do Brasil um país com o qual desenvolução cooperativa que se repete em todos os temas foi a primeira visita ao exterior não só isso mas também o primeiro país que já retribuiu a visita com a presença da presidenta Kirsten aqui para a inauguração da nova embaixada até há poucos meses atrás antes dela ser reeleita de modo que uma atenção grande sendo dada à região a presidenta Dilma foi também a posse do novo presidente do Peru em Lima poucos meses atrás quando ela pôde participar igualmente de uma reunião de chefes de Estado da Unasul uma reunião que foi muito produtiva porque ela criou dois novos mecanismos interessantes primeiro um mecanismo de reunião entre ministros da fazenda e presidentes do Banco Central para examinar como a região poderia se articular na resposta aos desafios decorrentes da crise econômica que volta agora com uma face europeia mas que tem o potencial de desestabilizar em grande medida a economia internacional e nós aqui relativamente imunes a esse novo vírus mas precisamos nos articular para na medida do possível ajudarmos na superação e consolidarmos as conquistas dos últimos anos de modo que em decorrência dessa reunião da Unasul em Lima houve esse propósito de maior coordenação houve também um outro uma outra ideia que já se consubstancia que é a descriação de um conselho eleitoral sul-americano e aqui mais uma vez acho que é um sinal de emancipação regional você ter observadores eleitorais da própria América do Sul acompanhando aqui os processos todos no Brasil com a urna eletrônica e com todos os nossos envolvimentos a gente tem hoje em dia uma situação de credibilidade da justiça eleitoral que atinge patamares realmente de excelência de respeitabilidade consideráveis existem eleições no Brasil que às vezes são ganhas por 0,1% em determinado município ou estado e é raro o derrotado questionar ou criar turbulência em função desse fato agora isso não é a situação em todos os lugares existem inclusive temores grandes em alguns países da região de que eleições muito apertadas possam dar lugar a questionamentos que levem a turbulência e até mesmo a violência em maior escala de modo que também esse é um passo importante passando um pouco para outras regiões se olharmos por exemplo os principais parceiros comerciais do Brasil a presidenta Dilma visitou a China e não só visitou a China numa visita oficial bilateral que produziu resultados importantes sobretudo nessa ideia de diversificação da pauta comercial de maior ênfase na cooperação científica e tecnológica com a China já existe alguma mas pode por exemplo a gente constrói um satélite em comum mas podemos fazer muito mais e a ideia era justamente colocar ênfase nesse tipo de agenda além da bilateral houve uma reunião dos BRICS na ilha de Hainan no sul da China e isso aí foi o primeiro contato com a liderança da federação da Rússia da Índia e agora também da África do Sul que se incorporou ao grupo dos BRICS a visita do presidente Obama ao Brasil foi uma oportunidade de enfim lançarmos um olhar sobre o estado da relação bilateral eu como ex-embaixador em Washington acompanhei muito de perto essa relação nos últimos anos e é uma relação que tem tudo para se tornar mais equilibrada mais madura na medida em que caminhamos um pouco em direção a um mundo multipolar e é nesse espírito que temos trabalhado com nossos parceiros norte-americanos outras visitas e viagens dignas de nota eu mencionaria aí da Assembleia Geral da ONU eu acho que reflete aí o compromisso brasileiro com o sistema multilateral aliás a primeira mulher a abrir o debate geral das Nações Unidas em 66 anos de existência foi uma ocasião histórica em que de uma forma muito interessante o Brasil chegou a ser digamos protagonista de momentos de aplauso espontâneo como eu raras vezes vi e eu já participei de muitas aberturas de Assembleia Geral da ONU inclusive na fala da presidenta quando ela apoia a criação do Estado Palestino e a incorporação do Estado Palestino nas Nações Unidas eu mencionaria também a parceria estratégica com a União Europeia durante o governo Lula se falava muito ao Brasil que está virando terceiro mundista e só coloca as fichas nas relações com os países em desenvolvimento eu acho que isso era compreensível até certo ponto porque o aspecto mais inovador da política do ministro Celso Morim com quem eu trabalhei de forma muito próxima e também do presidente Lula se manifestou não só na integração aqui regional mas também no aumento da presença brasileira na África no Oriente Médio na criação de novas coalizões como o IBAS que reúne Índia, Brasil e África do Sul novas cúpulas como a ASPA que criou pela primeira vez na história um foro de aproximação entre as lideranças sul-americanas e do mundo árabe os próprios BRICS que surgiram nessa época o que tinha de novo de inovador e de mais assim que mais chamava atenção era essa agenda mas eu sempre fazia questão de assinalar mesmo naquela época até como embaixador em Washington que isso não ocorria em detrimento das relações com parceiros tradicionais do mundo desenvolvido tanto que na relação com os Estados Unidos houve recorde histórico de comércio bilateral em 2008 a criação de muitos novos mecanismos inclusive mecanismos para dialogar sobre a questão racial algo que não deixa de ser surpreendente que os dois maiores países em termos de população afrodescendente fora da África nunca tinham dialogado sobre como é que as duas sociedades norte-americana e brasileira tinham respondido a esses desafios e as cicatrizes e as enfim desigualdades deixadas por um histórico de escravidão nos dois países e o mesmo se aplica com a União Europeia não houve negligência tanto que foi durante o governo Lula que o Brasil estabeleceu uma parceria estratégica com a União Europeia e foi nesse contexto que a presidenta Dilma realizou agora essa viagem a Bruxelas avaliando os progressos realizados planejando para o futuro e aqui no futuro talvez o maior desafio e o projeto mais significativo seja o de um acordo de livre comércio Mercosul União Europeia que eu acho que hoje em dia por paradoxal que possa parecer tem mais chances de vir à luz porque o mundo mudou muito a União Europeia está em crise econômica a rodada de dor não parece estar em condições de produzir um acordo multilateral aceitável pelo conjunto dos membros da Organização Mundial do Comércio e aqui a nossa região do mundo o Mercosul está em fase de grande dinamismo e crescimento econômico e desenvolvimento de modo que isso aí torna atraente um acordo do Mercosul União Europeia a presidenta nessa mesma viagem visitou a Bulgária por razões que tem a ver com a própria história familiar dela mas acho que aí nós conseguimos criar uma narrativa que associou um aspecto sentimental também com o interesse por um país menor da União Europeia por definição também parte da parceria estratégica com um nível de desenvolvimento mais baixo e com o qual nós podemos desenvolver parcerias em planos interessantes e com a Turquia que é um país de extraordinário dinamismo econômico hoje em dia como vocês sabem tem um acompanhado dessa aproximação que levou até mesmo aquela declaração de Teheran no final do governo Lula fruto de uma capacidade uma confiança muito grande entre as duas chancelarias e também de nível comparável de desenvolvimento econômico científico tecnológico a Turquia hoje também conhecendo taxas elevadas de crescimento e uma modernização uma capacidade de articulação internacional muito grande finalmente eu queria comentar a viagem da presidenta à África realizada agora há poucas semanas em que ela compareceu à cúpula do IBAS em Pretória mais uma vez atualizando renovando o compromisso entre essas três grandes democracias multiétnicas do mundo em desenvolvimento que são Brasil Índia e África do Sul e que desenvolvem hoje em dia inclusive uma atuação muito coordenada no Conselho de Segurança das Nações Unidas por estarem as três presentes este ano até mesmo nas respostas a algumas situações como a da Síria e da Líbia adotando posturas coordenadas mas também uma visita a Moçambique e a Angola visita a Moçambique particularmente eu achei assim acertada até se beneficiando de um momento fortuito que foi a celebração de 25 anos de morte do líder do criador enfim do pai da Nação Moçambicana que é o ex-presidente Sambora Machel e nessa ocasião presentes muitos líderes históricos africanos nessa mesma cerimônia acho que foi um momento muito bonito com a presidenta Dilma uma única chefe de estado não africana lá em meio a Graça Machel ao Kinet Kaunda ao presidente no caso era o vice-presidente da Tanzânia o próprio presidente Zuma da África do Sul e outros líderes além disso renovando o diálogo com Moçambique que é um dos principais recipientes de cooperação brasileira em seguida uma visita a Angola também realizada no mesmo espírito aproximar a cooperação renovar investimentos houve todo o contato com o setor privado que foi muito interessante nessa viagem como vocês sabem grandes companhias brasileiras como Odebrecht Camargo Correia e outras hoje envolvidas em Vale e em grandes projetos grandes projetos na África para começar a concluir e ter um pouquinho de tempo para perguntas eu queria falar de um desafio importante para um país como o Brasil um cenário de acelerada transformação internacional que é o de aproveitar tudo isso que nós comentamos aqui esse bom momento político econômico o fato de sermos um vetor de paz o fato de termos uma agenda de integração que está dando certo e uma projeção internacional hoje universal global para construir um mundo de maior cooperação e quando eu digo isso pode até parecer um pouco fantasioso ou romântico mas a verdade é que quando a gente fala da multipolaridade que seria a nova característica do cenário internacional em gestação tem que levar em consideração pelo menos dois aspectos primeiro que não é uma multipolaridade isonômica ou equilibrada existem polos muito mais poderosos do que outros os Estados Unidos ainda tem por exemplo um orçamento militar que corresponde à soma de todos os demais orçamentos militares do mundo ou seja é um polo econômico e militar muito mais poderoso do que os demais a China disposta como um segundo polo também com elementos de poder com os quais os outros têm dificuldade de competir a União Europeia poderia ser um polo de grande poder econômico e influência global mas vive hoje um momento de crise e até mesmo de um pouco introspecção e busca de novos rumos com ainda capacidade de voltar a ser um ator de primeira grandeza ou como a soma dos seus membros ou por intermédio de países individualmente não esqueçamos que dois deles pelo menos França e Reino Unido têm um papel e prerrogativas de grande influência como membros comunistas do Conselho de Segurança e aí surgem outros polos como Índia Brasil África do Sul até certo ponto a lista pode ser um pouco maior ou um pouco menor e aqui mais uma vez eu acho que desses todos Índia Brasil África do Sul também pela primeira vez na sua história com capacidade de influenciar o ordenamento internacional de acordo digamos com seus interesses o nosso interesse é o interesse da cooperação o que nós queremos nós queremos a multipolaridade que funcione porque multipolaridade em si não é a garantia de estabilidade de progresso de condições internacionais favoráveis a que nós possamos realizar o nosso potencial você pode ter a multipolaridade da competição da rivalidade da falta de comunicação já vimos aí os teóricos do Clash of Civilizations da incapacidade de comunicação entre o mundo islâmico e o mundo cristão e outras análises desse tipo de modo que uma motivação grande para a diplomacia brasileira porque acho que nós estamos especialmente bem posicionados para realizar essa tarefa é o de trabalharmos por um mundo de maior cooperação e para que isso seja possível nós temos que olhar com muito cuidado a esse tema que se convenciona a chamar de governança global nos mecanismos multilaterais nas diferentes áreas e em algumas áreas nós vemos progressos quer dizer ninguém vai questionar o fato que o G20 é mais representativo do mundo contemporâneo do que era o G8 e permite que se estabeleçam objetivos de forma mais democrática de forma a refletir um conjunto mais amplo de percepções e de interesses de modo que isso aí já é um sintoma de que o mundo não está paralisado não está operante não está não tem sido incapaz de responder a nova configuração mas em outras áreas sim existem tensões e existem dúvidas sobre a capacidade da comunidade internacional responder ao desafio da nova multipolaridade a mais óbvia talvez seja a questão da reforma do conceito de segurança onde o consenso internacional é de que não se pode mais funcionar com o conselho que representa a situação decorrente do fim da segunda guerra mundial quando havia 60 membros nas nações unidas hoje é 194 membros se a palestina entrasse eram 195 no entanto o conselho ainda tem 15 membros bom tinha 11 passou para 15 em 60 e poucos mas os membros permanentes ainda são os mesmos isso aí nós vemos que está criando tensões porque mesmo quando se chega a algum consenso e o consenso está sendo difícil alcançar em situações como Líbia Síria e outras não é uma decorrência automática a ideia de que a comunidade internacional vai se sentir representada por aquele consenso eu vou lhes dar um exemplo uma das resoluções sobre a Líbia que foi adotada por consenso no conselho determinava que o Gaddafi deveria ser submetido ao julgamento da Corte Penal Internacional ora meses depois acho que não chegou a meses talvez nesse de semanas a União Africana resolveu adotar uma decisão dizendo que não nós não consideramos que o Gaddafi deva ser submetido a Corte Penal Internacional ausente uma democratização outras circunstâncias e outros outros avanços na situação Líbia eu me pergunto se houvesse um membro permanente africano ou dois no Conselho de Segurança será que a União Africana se sentiria tão livre para questionar uma decisão consensual do Conselho provavelmente não então esse tipo de desobediência pode se transformar na regra no futuro e a gente tem que se preocupar muito com o que eu chamo de falência sistêmica ou seja o sistema começa a não funcionar mais e aí qual é o plano B não existe sistema B não existe um backup para o Conselho de Segurança e não funcionar o que existe é a rivalidade é unilateralismo e arbitrariedade isso aí um pouco para ilustrar o fato de que enfim eu acho que a maior parte do que eu disse aqui provavelmente expressava um otimismo em relação ao Brasil em relação ao que o Brasil pode fazer no mundo mas também a gente tem que ser muito atento para esses aspectos mais ameaçadores e negativos não é só no plano da paz e da segurança se nós olharmos para a questão ambiental agora haverá em Durban na África do Sul a 17ª Conferência das Partes da Convenção sobre o Danço do Clima das Nações Unidas e do Protocolo de Quioto e quem diz que nós vamos conseguir chegar a um consenso sobre um segundo período de compromissos para o Protocolo de Quioto que parecia alguns anos atrás tem sido um passo extraordinário na questão do equacionamento do aquecimento global o mais provável é que surjam dificuldades grandes em Durban ainda assim por profissão eu tenho que ser otimista e por natureza também sou eu acho que existem possibilidades de articularmos com a União Europeia com outros parceiros entre os países de desenvolvimento uma plataforma que represente um progresso mas a verdade é que existem tensões sérias nesse âmbito tensões que são ameaçadoras para o futuro do planeta e mais um exemplo para falar um pouquinho também do âmbito comercial no qual eu toquei relativamente pouco hoje na OMC nós temos essa situação de que não vamos chegar a um acordo sobre uma rodada de negociações que começou muito bem em 2001 como uma promessa de uma rodada de desenvolvimento que conseguiria disciplinar todo o comércio de bens agrícolas que é um segmento que fica fora das disciplinas multilaterais e isso aí dando lugar às distorções que nós conhecemos os subsídios milionários dos países envolvidos que afetam as nossas exportações de países africanos e de outros bom tudo indica que não chegaremos a um entendimento e aí a questão que se coloca o que fazer na OMC nos contentarmos nos resignarmos dessa situação partirmos para acordos bilaterais mas o acordo bilateral pode parecer interessante assim no no varejo não mas é no no interesse específico de um produtor de um setor mas em termos sistêmicos mais uma vez ele enfraquece o sistema multilateral como um todo isso para dizer que essas tensões são reais a evolução não é automaticamente benéfica benigna positiva mas o que eu creio é que o Brasil pode dar uma contribuição para que haja maior cooperação para que a governança nessas áreas todas evolua de forma positiva isso não acontecerá espontaneamente vai exigir muito trabalho e aqui a minha minha colocação final é me dirigindo a vocês todos como futuros profissionais das relações internacionais pode ser em qualquer âmbito inclusive na diplomacia espero que muitos decidam fazer o concurso para a carreira diplomática é que haverá muita demanda pelo Brasil agora nós temos que nós temos que responder a esse desafio de um novo profissionalismo nós temos que ser mais sul-americanos isso é uma bandeira que eu levanto muito no Itamaraty apesar de toda essa retórica da integração a gente ainda conhece pouquíssimo aqui a nossa vizinhança é uma vizinhança grande mas quantos já quantos saberão citar sei lá um autor da Goiânia quantos saberão aliás um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte quantos saberão que o presidente da Goiânia é da religião hinduísta um país vizinho muito pouco saberão no Brasil ou quantos saberão que muito em breve a Colômbia será a segunda economia da América do Sul não precisa nem ir tão longe outro dia eu estava no Instituto Histórico Geográfico e teve muita gente que ficou surpresa em ouvir dizer que a Colômbia é a segunda maior população da América do Sul enfim tudo isso só para ilustrar o desconhecimento a necessidade de suprir esse conhecimento em relação a nossa vizinhança nós nunca seremos um país de estatura global influente capaz de articular agendas nos mais diferentes temas se nós não tivermos essa capacidade de aprofundamento na nossa relação aqui com a vizinhança isso por um lado e por outro lado eu acho que nós temos que ser mais multipolares também nós nos acostumamos ao longo do tempo vocês cada vez menos e os mais jovens provavelmente muito menos que a minha geração mas a ler assim a imprensa norte-americana inglesa, francesa e achar que a gente está bem informado sobre o que acontece no mundo a gente tem que ler imprensa indiana chinesa do mundo árabe Al Jazeera é uma potência hoje em dia no mundo árabe nós temos que desenvolver capacidade de nos comunicar nessas línguas todas então na antiga pouca gente fala ou árabe ou mandarim ou russo bom, na Índia não faz muita palma porque o inglês é a língua da comunicação oficial mas sobretudo nessas três línguas nós estamos fazendo um esforço concentrado agora de mandar jovens diplomatas que se disponham a ficar um tempo mais prolongado no Cairo ou em Moscou ou em Pequim para saírem da sua primeira experiência profissional desse país depois de pode ser até cinco anos com o conhecimento verdadeiro dessas línguas uma capacidade de absorver informações diretamente desses importantes polos emergentes sem ter que passar pela interpretação e pelas análises do mundo ocidental pronto são essas as colocações que eu queria fazer por hoje agradecendo a atenção de todos e a gente pode passar a gente muito obrigado obrigada ministro pelas palavras então vou passar agora as perguntas temos várias perguntas a primeira a primeira é da Raquel que é formada em direito e é aluna da especialização em relações nacionais da UNB e ela fala considerando o comprometimento do Brasil com o multilateralismo e com os direitos humanos como explicar a postura soberanista no episódio de Belo Monte na comissão interamericana de direitos humanos e aí bom fazemos uma a uma ou talvez você possa ler três perguntas três perguntas a outra é do Pedro Henrique do terceiro semestre da graduação em relações internacionais e ele fala vossa excelência citou os benefícios da democracia e a luta brasileira para sua conquista também enfatizou o papel crescente do Itamaraty como um motor global tendo os dois fatos em mente o que explicaria a abstenção brasileira no conselho de segurança em questões como a Síria e a Líbia mais uma e aí essa foi feita pelo Vitor Castelo Branco e pela Lorena o Vitor é aluno da pós-graduação e a Lorena da graduação eles dizem o seguinte o senhor comentou que o Brasil é o único país do G4 em uma zona desnuclearizada o senhor não acha que isso dificulta o peito do Brasil a um assento permanente no conselho de segurança? a Índia por exemplo já conseguiu o apoio dos Estados Unidos não seria interessante a renúncia do TNP? Interessante pergunta muito boa mas elas são boas porque elas também permitem aprofundar alguns temas aqui primeiro lugar essas são direitos humanos compromisso com multilateralismo quem é que fez a pergunta? Ah, você compromisso com os direitos humanos com multilateralismo como é que isso se coaduna com Belo Monte eu acho que na pergunta também tinha uma palavra soberanista Eu não sei eu queria começar um pouco questionando essa ideia de que nós somos muito soberanistas até recentemente eu pude escrever um artigo que foi publicado na Polícia de São Paulo em que eu abordava um pouco essa relação entre direitos humanos e atuação diplomática porque historicamente a soberania já foi questionada em muitas situações pelo Brasil e por outros países em desenvolvimento eu acho que o melhor exemplo foi a luta internacional contra o apartheid na África do Sul você podia argumentar que aquilo era uma característica do ordenamento interno sul-africano o fato deles discriminarem entre brancos e negros ter banheiro para um banheiro para outro não poder casar não poder participar de certas atividades etc no entanto houve uma mobilização internacional contra o que era claramente um atentado à decência humana à dignidade aos direitos humanos de uma forma talvez a mais viva a mais gráfica e sobretudo num país que aqui como nós o Brasil procura muito superar o legado da escravidão e hoje em dia cada vez mais engajado nessa direção um outro exemplo eu acho que todo o processo de descolonização nas Nações Unidas também no fundo o que ele é? um questionamento da soberania soberania da potência da metrópole sobre o seu império colonial então sem um questionamento dessa soberania você não teria visto emergir o número de estados na África na América Latina no Caribe uma série de lugares como surgiu e o que era próprio do sistema colonial justamente a negação da autonomia do direito à autodeterminação uma série de princípios que nós prezamos o que eu quero dizer? o que eu quero dizer é que quando um valor que nos é essencial como nação como digamos a dignidade humana o combate ao racismo ou o direito à autodeterminação de um povo de uma nação não existe questão de que soberania vai nos impedir de lutar por esse valor agora em outras circunstâncias existe uma ideologia que às vezes é defendida por alguns países em determinados foros que parece mais ou menos o raciocínio parece ser mais ou menos assim determinados países não tem capacidade de cuidar dos seus próprios problemas então nós temos que interferir lá dentro para assegurar um nível adequado de sei lá governança respeito aos direitos humanos respeito ao meio ambiente respeito seja qual for o que me preocupa nesse tipo de ideologia é que ele pode levar a um intervencionismo que em vez de melhorar a situação pode até piorar a situação e em países vulneráveis por exemplo vamos pensar um pouco a África ou talvez aqui nas Américas você tem o exemplo do Haiti você tem outros exemplos parte do problema de uma nação como o Haiti ou como a Libéria vou dar um outro exemplo é justamente falta de soberania quanto mais a soberania por exercida de maneira responsável e em sintonia com o desejo da maioria da população que é a essência da democracia melhor será para esses países porque esses países caíram em processos de instabilidade crônica e círculos viciosos que não levam ao desenvolvimento justamente por interferência externa excessiva e incapacidade de assumir as rédeas do seu destino bom eu faço um pouco essa digressão que não tem muito a ver com Belo Monte mas é só porque para esclarecer que eu acho um pouco fácil e maniqueísta essa divisão entre posturas soberanistas e não soberanistas eu acho que isso aí exige uma qualificação no caso de Belo Monte o que está em jogo é o comportamento do sistema interamericano de direitos humanos que contém imperfeições como qualquer sistema multilateral multilateral conterá mas cujas imperfeições ficaram muito flagrantes no episódio em que a comissão interamericana solicitou a interrupção de uma obra sem sequer aprofundar como é que a autorização daquela obra tinha ocorrido e nós temos enfim elementos que demonstram isso os membros da comissão interamericana não sabiam tudo que tinha sido feito desde os anos 70 primeiro para redesenhar a engenharia da hidrelétrica de forma que ela não afetasse territórios indígenas de levar em consideração condicionantes ambientais e de observar padrões elevados acho que você pode dizer até entre os mais elevados do mundo de respeito pelos indígenas e pelo meio ambiente eu até dei uma declaração desse tipo quando você penaliza aquele que está entre os melhores alunos de uma classe por ele ter chegado atrasado um dia ou ter tido alguma imperfeiçãozinha no seu raciocínio acho que você está desestimulando aos outros alunos da classe a chegarem naquele padrão e é isso que eu acho que nós temos que evitar se um país que tem um alto grau de exigência ambiental indígena legislação avançada etc cumpre com ela e é criticado dessa maneira superficial por um organismo tem alguma coisa que está errada então essa manifestação de descontentamento levou a uma decisão da Assembleia Geral da OEA em El Salvador alguns meses atrás foi em maio então já tem quase meio ano que reconhece que há alguma coisa no sistema interamericano que precisa ser examinado porque houve uma determinação no sentido de fortalecer o sistema interamericano de direitos humanos fortalecer foi um eufemismo encontrado para dizer vamos ver o que está errado e melhorar e é nesse processo que nós estamos participando do processo de busca de fortalecimento através de consultas e coordenação com os outros países membros do sistema interamericano para buscar maior previsibilidade maior disciplina menos arbitrariedade menos liberdade de ação de forma injustificada ou precipitada é essencialmente isso isso aí pode se reconciliar muito bem e se reconcilia no meu entender com um compromisso muito elevado com a observação dos direitos humanos no plano nacional aliás tem que reconhecer justiça deve ser feita a própria comissão interamericana é o sistema interamericano de direitos humanos na contribuição que ele deu em termos de denunciar abusos que eram cometidos por regimes autoritários na América Latina nas Américas de modo geral no passado e é isso que nós queremos nós queremos um sistema que funcione e funcione de uma maneira que seja também há uma palavra em inglês que é difícil de traduzir que é accountable que dê satisfação aos seus membros de que ele está que ele está trabalhando de uma maneira segundo os seus estatutos as convenções e da maneira mais profissional possível a segunda pergunta tem um pouquinho a ver com essa também quem foi o aluno que fez sobre o Ciri Líbia você é porque aponta uma aparente contradição que eu mostrei que ela não existe mas pelo menos espero mostrar entre a valorização da democracia e a abstenção nos casos de Ciri Líbia olha é justamente porque a gente valoriza a democracia que nós questionamos o estabelecimento de um elo automático entre o uso da força e a promoção da democracia eu acho que no plano doméstico ninguém aceitaria a noção de que vamos dizer que tem um problema em Sergipe então como é que você faz você manda o exército nacional para assegurar que as coisas se acalmem assim sem antes procurar esgotar todas as outras possibilidades pode até ser que em último recurso se você tiver uma subvervação um conflito civil uma guerra civil no estado brasileiro isso aí seja uma consideração se levar em casa mas existe aqui mais uma vez uma certa ideologia que precisa ser questionada de que o uso da força vai melhorar vai ajudar a promover a democracia de forma mais rápida do que outros métodos do que a persuasão do que o diálogo do que o acionamento de mecanismos subregionais de aproximação de posições de por exemplo no caso da Síria não se chegava a um consenso internacional sobre o melhor eu acho que eu devia até fazer um pequeno aqui voltar atrás um minutinho para dizer que não há a menor dúvida que o Brasil está do lado dos manifestantes por liberdade por democracia por melhores formas de governo em todos esses países isso aí nenhum de nós pode ser insensível e é nesse espírito que nós participamos dos debates então quanto a isso não deve permanecer dúvida alguma mas ao mesmo tempo e aqui eu volto a dizer que a primeira responsabilidade de um diplomata é você não agravar uma situação que já é potencialmente instável ou uma situação de tensão não exacerbar tensões de uma maneira que depois torne mais difícil um país encontrar o seu caminho nós confiamos muito na atuação dos mecanismos subregionais então o que tem no mundo árabe tem a liga árabe a liga dos estados árabes com sede no Cairo o Brasil é um mesmo observador e o que aconteceu no caso da Líbia a liga árabe ela se colocou de acordo que aquilo que estava acontecendo na Líbia era inaceitável então o que grande parte da comunidade internacional fez? seguiu aquela avaliação suspendeu a Líbia do Conselho de Direitos Humanos adotou uma primeira resolução por consenso que determinava uma série de sanções contra a Líbia inclusive um embargo de armas até aí tudo caminhava de uma maneira não polêmica ou não controvertida a controvérsia surgiu numa segunda resolução em que a Liga Árabe depois de um debate que foi polêmico internamente chegou à conclusão que devia se estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre o território líquido bom isso aí não foi uma uma sugestão que tenha encontrado um consenso automático no Conselho de Segurança mas na minha opinião se nós nos tivéssemos atido a essa proposta nós teríamos chegado a um consenso o que dificultou o consenso e que levou a numerosas abstenções naquele caso no roviveto foi a inclusão de um parágrafo que falava em intervenção militar além da zona de exclusão aérea uma intervenção militar ser subcontratada e aí não existem muitas subcontratações possíveis a OTAN é o bombeiro de emergência que tem condições de atuar numa situação como essa a menos que você estabeleça algum outro tipo de coalizão e isso leva mais tempo e isso aí é que gerou um certo debate porque não está óbvio que uma autorização militar para proteger civis vá conseguir proteger mais civis do que de outra forma teria ocorrido se nenhuma intervenção tivesse sido autorizada está entendendo o meu cálculo? Aí tem que ter até uma certa contabilidade digamos que uma não intervenção tivesse gerado 5 mil mortes mas se a intervenção gerou 10 mil essa intervenção está justificada? Essa é uma pergunta legítima e a gente tem que fazer essa pergunta a mesma coisa quando você fala de genocídio ah vamos intervir para salvar o povo enfim chamamos o povo de XYZ em um país tal esse povo é composto por 40 mil habitantes se você chega lá e mata 140 mil você se comportou de uma maneira responsável perante o direito internacional obviamente que não e eu estou até dando um exemplo meio assim exagerado porque na verdade uma única morte desnecessária já é um crime ao ver enfim de um país responsável e que preza a vida humana e que preza a paz e que preza o direito internacional então é um pouco nesse espírito que a abstenção sobre a questão da Líbia se deu tínhamos dúvidas sobre se o remédio não era mais grave do que a doença e não provocaria outros sintomas e desestabilização numa escala maior do que ele ajudaria a remediar e o que acontece hoje em dia acho que essas dúvidas foram em ampla medida justificadas pelo menos as dúvidas não estou dizendo que eu tenho certezas mas uma abstenção muitas vezes é uma manifestação de dúvida quando você tem certeza você vota a favor ou você vota contra se você vota pela abstenção você está sinalizando olha cuidado aqui tem uma questão que precisa ser muito bem considerada isso é um aspecto da abstenção outro aspecto da abstenção é você preservar um espaço diplomático dizer olha eu não estou com essa coalizão que acredita na força militar como meio de proteger civis e eventualmente implantar a democracia eu acho que esse tipo de mentalidade pode até ser sob certo ponto de vista um retrocesso civilizacional uma coisa que eu digo de vez em quando quer dizer nós levamos séculos e séculos e séculos para desenvolver o direito internacional e a crença na capacidade humana de resolver conflito pelo diálogo pela diplomacia essa essência da diplomacia se você chega e agora vende como o último produto das relações internacionais a ideia de que a força é que vai resolver tudo eu acho que isso é altamente preocupante e um país como o Brasil inclusive que não tem não faz parte de alianças militares nem pretende fazer eu acho que tem a responsabilidade de alertar para essa circunstância no caso da Síria é um pouquinho diferente é um pouquinho diferente e aí o que o Brasil fez? o Brasil contribuiu para uma primeira manifestação do Conselho de Segurança numa circunstância em que ele estava altamente polarizado havia China e Rússia por um lado resistindo a qualquer manifestação aí sim talvez uma atitude um pouco mais soberanista argumentando que não era lícito se o Conselho se envolver numa situação que era essencialmente de natureza interna doméstica e os membros ocidentais permanentes Estados Unidos França Reino Unido argumentando em favor de sanções ou de uma atitude de maior interferência no que estava acontecendo lá foi pela atuação de países como o Brasil e até certo ponto Índia e África do Sul também até organizamos uma gestão conjunta que conseguimos uma primeira manifestação de consenso do Conselho de Segurança ainda em bases tímidas mas foi uma coisa que aproximou subsequentemente a polarização se exacerbou de tal forma que os chineses e russos vetaram uma proposta ocidental e aí nós nos abstivemos mas nos abstivemos por quê? porque nós não quisemos participar da dinâmica da polarização a gente estava lá trabalhando pela convergência se você está aqui tentando aproximar dois primos seus que não se falam há cinco anos e você está lá quase conseguindo de repente eles resolvem sabe dizer que não que tudo isso é uma perda de tempo eu volto para minha casa nunca mais eu vou falar do fulaninho você se sente na obrigação de tomar partido por um ou por outro? não você preserva o seu espaço de num momento subsequente voltar a aproximá-los enfim não sei se é um exemplo assim que corresponde exatamente à realidade mas um pouco esse espírito e o que que acontece o Brasil continua tendo capacidade de interlocução com o governo que nós criticamos que está tendo uma atuação repreensível condenável e aliás condenamos no Conselho de Direitos Humanos a atuação da Síria a tal ponto nos posicionamos a favor dos direitos humanos na Síria que um brasileiro foi escolhido para integrar uma comissão que ainda não conseguiu ir à Síria mas em condições normais iria examinar e investigar os abusos ou alegados abusos de direitos humanos mas ao mesmo tempo não participamos dessa polarização estéreo e que mais uma vez opõe escolas de pensamento que eu acho que não representam o que nós estamos procurando fazer aí é uma questão também de você sentir lembra que eu disse que o Brasil hoje em dia não é representado no fundo por nenhuma outra escola de pensamento e tem uma posição muito singular no fundo se aproxima muito a posição da Índia e da África do Sul em alguns temas nem a favor desse elo automático entre promoção da estabilidade dos direitos humanos e uso da força mas também não consideramos a soberania sacrossanta um pouco para retomar aquele tema que eu elaborei um pouquinho antes ou pelo menos não consideramos que seja lícito invocar o argumento da soberania para não fazer nada diante de uma situação de violência tão disseminada como acontece na Síria bom, as respostas estão um pouquinho longas e a terceira pergunta tinha a ver com desnuclearização TNP e participação como membro permanente do Conselho de Segurança eu discordo da ideia de que se nós tivéssemos armas nucleares ou se denunciássemos o TNP estaríamos melhor posicionados para exercer uma posição de liderança em temas de paz e segurança internacional acho que é justamente o contrário eu acho que o Conselho de Segurança está precisando incorporar entre os seus membros permanentes um país como o Brasil um país comprometido com a não proliferação com a limitação de armamentos com o direito internacional com a democracia com os direitos humanos com o crescimento econômico e inclusão social e é esse perfil diferenciado do Brasil que faz a nossa força o Conselho de Segurança só tem potências nucleares atualmente entre os candidatos bom a Índia seria a única potência nuclear mas os outros fazem parte de arranjos que prevêem o uso de armas nucleares da OTAN ou de outros acordos com os Estados Unidos como já com a Alemanha e a verdade é que teria que identificar a Fica do Sul como um país na mesma situação do Brasil também mesmo de uma zona desnuclearizada mas isso aí nos dá muita força muita autoridade e a nossa capacidade também de atuar em situações como a do Haiti através de operações de paz de termos uma presença também na África em diferentes cenários as Nações Unidas atuaram ou atuam com observadores militares agora mandamos também uma fragata para a missão de paz das Nações Unidas no Ríbano tudo isso soma e sobretudo nosso exemplo nosso exemplo de paz e convivência harmônica aqui com a nossa região de modo que essa ideia daí é uma ideia que eu acho que não tem futuro não denunciado não sei se queremos que abreviar mas ainda se ainda houver alguma outra pergunta eu posso tentar responder rapidinho bom devido ao tempo seria uma última pergunta do Jamerson Albuquerque aluno da graduação ele a pergunta é a seguinte projeto internacionalista da Unasul seria uma forma complementar ao Mercosul fazendo conexão com a comunidade andine ou os países não membros ou de certo modo uma forma de competição com a agenda internacional referente ao Mercosul em que medida tal organismo poderia auxiliar na melhoria das condições sociais ambientais e econômicas no continente sul-americano não sei se eu entendi bem em que medida o Mercosul compete com algum assunto quer saber se é uma competição ou se é uma complementariedade entre os dois projetos é a resposta simples e direta de que não é uma competição são enfim blocos que nós vamos construindo obviamente se não fosse todo o progresso toda a aproximação já realizada em primeiro lugar com a Argentina depois com o Mercosul incluindo Paraguai e Uruguai os mesmos associados que incluem Chile e Bolívia agora estamos também tentando aproximação com o Equador nós teríamos menos experiência em como trabalhar a integração regional de modo que é um laboratório assim de certa maneira muito útil o Mercosul para pensarmos de forma mais ampla a integração sul-americana e aí surge um pouco essa questão das identidades múltiplas até hoje eu estava conversando sobre isso com o chanceler do Suriname ele estava dizendo no meu país às vezes questiona como é que o Suriname pode ser membro da CARICOM e membro da UNASUL e eu lembrei um livro que se vocês não tiverem lido eu recomendo muito daquele pensador indiano Amartya Sen que chama-se Identidade e Violência e ele argumenta também simplificando aqui um pouquinho a ideia dele de que quando você quando não é permitido a um povo a uma nação ou até um indivíduo ostentar identidades múltiplas o risco é você obrigar esse indivíduo essa nação esse grupo a se definir por características muito rígidas que acabam levando à violência eu acho que o melhor exemplo disso é Israel-Palestina você não pode nascer em Israel e dizer bom, eu vou resolver que eu não sou da religião judaica eu quero ser budista ou quero ser muçulmano é meio incompatível com a definição de Estado judeu da forma como alguns pelo menos em Israel concebem de outra forma aqui no Brasil todo mundo pode se definir como quiser em termos políticos ou de atividades religiosas sexuais outras e isso aí faz parte da liberdade que eu acho que leva à tolerância e leva quando a aproximação existe ela é muito mais sólida e em bases muito mais duradouras tudo isso para dizer o seguinte o fato de estarmos aqui comprometidos com a integração sul-americana não significa que o Suriname e a Guiana tenham que abdicar dos seus laços com a Caricom pode ser interessante para a América do Sul até ter esses dois países que tem um acesso privilegiado e uma capacidade de interlocução privilegiada com aqueles outros ao mesmo tempo está ocorrendo ou vai ocorrer agora dentro de poucos dias a reunião da APEC no Havaí que reúne os países da Orla do Pacífico alguns países sul-americanos são membros da APEC outros não são o Brasil nunca será porque não é um país da Orla do Pacífico mas é interessante que o Peru seja e que a Colômbia a Colômbia não é aliás Peru e Chile sejam Chile é Chile e Peru são e a Colômbia está interessada em se tornar membro até mesmo porque tem um eixo muito dinâmico lá a gente quer saber o que está acontecendo é uma maneira de responder a pergunta dizendo que o Mercosul é um bloco bem sucedido sem dúvida nenhuma ele multiplicou o comércio os contatos os investimentos ainda existe um caminho a percorrer eu acho que ainda existe pouco contato entre as sociedades mas as agendas social, ambiental de saúde, educação fazem parte da agenda está mais avançada do que a agenda da Unasul mas a Unasul também se a gente considerar que os primeiros contatos sobre a criação da Unasul surgiram em 2003 até que se desenvolveu de maneira muito acelerada e hoje já é pode ser considerado um êxito essa semana se reúne o Conselho de Defesa Sul-Americana antes do fim do mês vai ter a COSIPLAN que examina os projetos de integração e infraestrutura e outros de modo que a Unasul está se consolidando é um projeto com o qual até mesmo aqueles países que tinham certa reserva no início a Colômbia do presidente Uribe por exemplo hoje em dia estão visivelmente comprometidos a Colômbia apresentou uma candidata que é a atual secretária-geral da Unasul como testemunho desse engajamento e eu sou muito otimista realmente sobre o futuro da Unasul acho que é um projeto que tudo vai dar certo com isso eu encerro agradeço espero que a gente tenha outras oportunidades coletivas ou individuais de conversar e de manter esse diálogo muito obrigado senhor e senhores aplausos Obrigada.